Está gravando? Sim, dá um tchau! Tchau! Apesar de ter muita gente Aqui abre e fecha o tempo toda hora Sabe o que eu acho mais isso? Tô dando uma garota Sabe qual eu acho mais interessante? Falei com o Levi ontem As pessoas construíram Este lugar Eles não imaginavam que iam ser Pães imponados O que isso daqui iria trazer? Tanto dinheiro Tanto dinheiro Tanto dinheiro Tanto dinheiro